Por acaso você sabe o real motivo que faz o jejum intermitente se destacar tanto sobre a maioria dos métodos de emagrecimento nos últimos anos? Você já se perguntou se o jejum intermitente funciona mesmo ou se poderia te fazer algum mal? Bom, eu vou te explicar isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, se o assunto do vídeo te interessou, já deixa o seu gostei e vamos para o vídeo. Existem muitas maneiras diferentes de perder peso. Uma que se tornou muito popular nos últimos anos é chamada de jejum intermitente. Esta é uma maneira de comer que envolve jejuns regulares de curto prazo. O jejum, por curtos períodos, ajuda seus adeptos a consumirem menos calorias e também ajuda a otimizar alguns hormônios relacionados ao controle de peso. Como redução da insulina, aumento do hormônio de crescimento, o GH, que é comprovadamente um dos ergogênicos naturais mais fortes na quebra de gordura. E além disso, promove um pequeno aumento no seu metabolismo. E esses conjuntos de benefícios fazem com que o jejum intermitente seja um método de emagrecimento extremamente poderoso. O jejum é um método de emagrecimento que ataca diretamente a gordura corporal. Isso porque quando comemos, o nosso corpo guarda energia, gordura, como método de segurança para quando faltar alimentos. E quando fazemos jejuns por curtos períodos, o corpo muda várias funções para tornar a energia armazenada mais acessível para o corpo se manter vivo. Então com isso, o seu corpo fica mais suscetível para a queima de gordura. Ao mesmo tempo que seus níveis de GH sobem, seu metabolismo acelera e seus níveis de insulina diminuem. Falando a grosso modo, seu corpo se torna uma máquina de queimar gordura. Além disso, o jejum intermitente ajuda você inconscientemente a consumir menos calorias durante o seu dia. Isso porque quando você utiliza os alimentos corretos, será muito difícil de você conseguir extrapolar suas calorias na sua janela alimentar. Mas não pense que apenas parar de comer te proporcionará tais benefícios. Há várias coisas que você precisa ter em mente se você quiser perder peso com o jejum intermitente. Uma delas é a qualidade dos alimentos. Os alimentos que você come ainda são importantes. Tente comer principalmente alimentos integrais, proteínas e carboidratos de baixo índice glicêmico. E o mais importante, não misture carboidratos nem proteínas. Utilize apenas uma fonte de carboidrato por refeição. Por exemplo, se você comer arroz, não utilize batata. Se for comer frango, não coma carne vermelha na mesma refeição. Isso facilita a digestão e melhora a absorção dos nutrientes. Além disso, você precisa se atentar às calorias. Por mais que o jejum intermitente propicie um ambiente favorável para o emagrecimento, as calorias ainda contam para a perda de peso. O seu corpo pode levar algum tempo para se adaptar a um protocolo de jejum intermitente. Então tente ser consistente e comprometida com seus horários de refeição. E com o tempo, tudo ficará mais fácil. No começo, a contagem de calorias não é necessária no jejum intermitente. No entanto, se a sua perda de peso parar, então a contagem de calorias pode ser uma ferramenta útil. Agora, é muito importante prestar bastante atenção para as contraindicações a respeito do jejum intermitente. O jejum intermitente não deve ser feito por indivíduos que possuam um histórico de compulsão alimentar, pois horas de restrição alimentar podem gerar um efeito rebote e levar a um aumento da ansiedade. Em casos de gravidez, mulheres em período de pós-parto, mulheres amamentando, diabéticos tipo 1 e pessoas que sofrem de enxaqueca também são estritamente proibidas de fazer jejum intermitente. Então, se este não for o seu caso, sugiro que você clique aqui, que você será encaminhada para uma série de vídeos aqui do canal com tudo o que você precisa saber para começar o jejum intermitente da forma correta. Bom, espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei para ajudar o nosso canal a continuar produzindo conteúdo para você. Então é isso e até o próximo vídeo.